Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril. Agora, gente, são 9h30 da manhã e vamos começar mais um vlog hoje. Acabei de chegar da rua, aproveitei, gente. Aproveitei mais uma carona de André, ele ainda tá aqui, ainda não foi trabalhar, tá esperando o patrão dele vir pegar ele aqui, na verdade. Ele já tá aqui com as coisas, gente, já organizadinha. A sacola tá aqui, aquela TV que tá ali, gente, é a TV, é aquela TV que eu tenho, já que eu usava antes dessa. Aí vamos levá-la pra chaca, né? Quando construir tudo, aí eu coloquei ela aqui ontem, não sei porque acho que a André tava ligando ela aqui na tomada, pra ver se ela tá funcionando ainda, porque desde que compramos essa daqui, não usamos mais essa. Depois eu vou tirar ela daqui. Aí, gente, a André tá com tudo pronto já, esperando o patrão dele vir pegar ele, porque vai arrumar uma peça pra levar alguma coisa, e aí é uma peça do trator. Aí quando arrumar é que leva a André. Fui lá na lotérica a gente pagar a parcela da chapa. Porque, gente, assim, né, tem que fazer de tudo pra pagar no dia, porque o juro é alto, mas assim, graças a Deus, já pagamos. Aí aproveitei, fui pagar a internet também, que é longe daqui de onde eu moro. E pra ir a pé, gente, é bem complicado. E aí a André falou assim, ó, Marcela, nós saímos daqui sete e meia, dá tempo de resolver tudo. Eu volto pra casa, te deixo aqui com tudo resolvido já, as coisas que você tem que resolver longe, né? E que dá pra mim resolver cedo também, porque tem lugares que só abre mais tarde, que não daria tempo dele me esperar. Aí, gente, comprei o pincel também e passei na minha vizinha, porque peguei a tinta, porque hoje, gente, hoje eu pinto essa mesa. A mesa, gente, tá muito, muito, é feia do jeito que tá. Aí esse pincel aqui e peguei a tinta, a tinta tá ali, a tinta branco gelo, esmalte sintético, assim, tinta normal mesmo pra madeira. André tá lá tomando mais um banho, chegou agora e foi tomar um banho. E passei no mercado também, gente, que eu tinha falado pra vocês que iam comprar o leite quando eu estivesse com o André. Aproveitei e comprei o leite também e mais a ração dos gatos. Ó, gente, eu comprei mais esses três pacotes, ó, é, comprei dois desses aqui, que é pra gato, pra gato, gastrados. Desse aqui, ó, e um desse aqui de carne, porque eles enjoam, às vezes, quando é só um sabor. Aí eu aproveitei e comprei esse aqui. Mais um pacote de areia, gente, pra, coloca lá na caixinha deles. Essa caixa de leite também, o leite, gente, tava de R$3,85, consegui comprar ele mais barato. Porque vocês viram que no vídeo de compras, ele tava mais caro. E aqui, ó, o negócio pra lavar banheiro, que eu tinha esquecido de comprar também. Um azulinho. Aí aproveitei e já comprei. O André acabou de sair do banheiro, tá entrando ali, ó. E aqui, ó, tá umas coisas que o André tá colocando aqui nessa sacola. Tudo pra levar. Aí agora eu vou, André, arrumar o almoço rapidinho pra poder mexer lá. Porque aí acontece que dá tempo até de almoçar, né? Não, eu acho que eu vou almoçar tudo aí, Márcia. É, então. Aí eu vou arrumar. Hã? Minha bolsa tá correndo. Hum. Ela tá esquecendo o carro. Ó, tá vendo? É, esquecer. É, ele é assim. E André é assim, ele esquece, ele tem um que tá falando. Você pegou o fone? Fone? Sim. Toalha, tudo isso. Fone que é porra. Ele tem que tá... Não, gente, é assim. Sabe o que foi que o André esqueceu dessa última vez que o André foi? Fala aí. Volte aqui. Não, volte aqui. Cadê? Olha, gente. Olha só. Foi que você esqueceu dessa última vez. Sabonete, gente. Vocês acreditam? Mas lá tinha, né? Mas você esqueceu de levar, uai. Mas eu tô levando. Ele esqueceu, gente, de levar. Ah, André, vem cá. Vem cá. Olha, gente. Até a Adriana até falou. Uai, Marcela, você e o André estão combinando? Porque o André foi com essa blusa. Foi comigo. Aí a gente teve... Nós passamos lá na Adriana. Na irmã foi. Eu fiz primeiro. Depois foi você. E aí, gente, quando nós íamos descendo a escada, foi que percebemos. O André falou, eu tô igual você, com a mesma blusa, ó. Só o negócio aqui, ó. Só o desenho do meu que não tem. Mas a cor, ó. Nós chegamos na lotérica, gente, hoje, combinando, ó. Olha lá. Tira a foto. Deixa eu ir fazer o almoço, gente. Já é nove e pouco, senão não dá pra poder almoçar, né? Gente, são nove e quarenta. Providenciei aqui a comida rapidinho. Nove e quarenta, ó. Deixa eu ver. É, nove e quarenta e três, ó. Cadê? Deixa eu almoçar agora aí o almoço, hein? Eu tenho que almoçar de novo. Vai ter que almoçar de novo, não. Providenciei, gente. O almoço aqui rapidinho. É, não é? Dez e quarenta, né? Nove e quarenta, não. Eu falei nove e quarenta, né? Foi. Providenciei aqui, gente. O almoço rapidinho. Esquentei feijão. O arroz eu fiz, o arroz mesmo. Não é fígado, não. Não, é carne. O André falou que essa carne, gente, tá parecendo com o fígado. E a carne, o André colocou pra comer um pouco. Colocou pouca comida, porque como ainda é dez e quarenta, tomou café agora. Mas, gente, assim, como não sabe, como a gente não sabe que horas que o homem vai vir pegar ele, aí ele já tem que tacar a barriga cheia pra não ir com fome. Aí só ele tá almoçando. Eu ainda vou finalizar e terminar o restante do almoço pra todo mundo comer. Mas aí, né, a gente tem tempo. Nós temos tempo pra comer, ele não tem. Eu tô chocando, você pronmoçado. Não, tá doido. Então aproveite, aí enche a barriga. Agora já são um e meia da tarde. Faz mais ou menos uns trinta minutos que o André foi, ó. Ele ainda deu tempo dele comer de novo. Ainda deu tempo dele almoçar mais uma vez. Que a última vez que eu mostrei, ele tava almoçando, gente, era umas dez e pouco. Aí, assim, ele almoçou de novo. Acho que mais ou menos umas doze e quarenta. Ele comeu mais um pouquinho. Aí, gente, agora eu vou começar a pintar a mesa. Eu tava respondendo alguns comentários, né? Os comentários do vídeo que foi postado de compras. Aí, respondi todos os comentários que tinha, né? E aí, vou agora começar a pintar a mesa. Depois eu volto lá de novo nos comentários. Aí, gente, assim, tem os pratos do almoço. Aqui, todo almoço. Olha como é que tá essa pia, ó. Olha, gente, de louça. Olha as condições dessa pia. Aí, os meninos que vão vir lavarem os pratos e arrumar a cozinha. E eu vou, gente, mexer aqui na mesa. Hoje, organizamos pouca coisa aqui na sala. Por conta que eu sei que vou mexer com tinta. E aí, não precisava dar aquela geral, né? Porque é bagunça, né? De qualquer jeito, faz bagunça dentro de casa. Pirei todas as cadeiras. E aí, fica bom, né? Que eu vou pintar ela aqui. E não vai ocupar espaço a gente passando pra lá. Pode passar tranquilo e tudo. Vai ficar com espaço bom. E a tinta, ela seca rápido. Até não é aquelas tintas que demoram muito pra secar. A gente tá vendo? Eu trouxe todas pra cá. Tá um pouquinho apertado? Tá. Mas dá pra mim passar a redor por aqui, ó. Por aqui por dentro, por ali também. E vai dar pra pintar todas. E eu vou pintar elas aqui mesmo. Morar em apartamento é assim. Esse aqui é o único lugar, o único jeito que eu tenho pra poder fazer essa pintura nas cadeiras, gente. Gelo. Não sei o que. Essa aqui, ó. Tem daqui ainda pra baixo, ó. Tava quase cheia a lata. Eu acho que vai dar pra pintar tudo que tinha de pintar. Fosse toda assim, ó. Se ela tivesse toda dessa cor e desse jeito, ficaria boa. Eu não ia pintar de jeito nenhum. Mas o problema é que não está. Infelizmente. Aí, vamos lá. Não sei nem se eu tinha que molhar o pincel. Acho que não. Vocês sabem, gente. É que eu não sou muito boa na pintura, não. Eu vou pintando assim, ó. Tinta boa, gente. Olha o tanto que ela vai pegando só na primeira camada, ó. Tô querendo mostrar pra vocês só a cobertura. Com a primeira camada, gente. Já tá sendo uma cobertura muito boa, ó. Mostra pra vocês pra gente ver a diferença, né? Juntas. Juntos, na verdade. Ó. Olha. E pegou bem. Ó. Agora eu vou pintar tudo, gente. Não vou nem mostrando assim, pintando tudo. Pra vocês não cansarem de ver só pintando. Dia seguinte. Hoje é na terça-feira, gente. 26. Aí fala 27. 26. Agora são 1h33. Ontem eu nem gravei mais nada. Por quê, gente? Quando eu mostrei pra vocês, eu ia pintar a mesa. Aí terminei de passar a primeira camada na mesa. E assim. Depois eu digo. Ah, não vou mostrar hoje mais. Não vou deixar pra mostrar amanhã. Pra mostrar direitinho como que ficou, né? Porque aí seca. E dá pra ver. Aí hoje, gente. No dia seguinte. Agora. É que eu vou passar a segunda camada de tinta. É que de manhã eu não tive tempo de passar. Não fazer nada, na verdade, dentro de casa. Porque mexer com tinta de manhã. Sabendo que eu tenho que fazer almoço. Os meninos vão vir almoçar e tudo. Aí não dá certo. O menino que trabalha é complicado. Aí eles já almoçaram. Já foram. Eu fiz pão, gente. Acabei de amassar a massa de pão. Porque como eu vou mexer com tinta agora. Eu sei que eu não vou poder fazer pão. E eu tenho que ter pão pra merenda. Da tarde pro café da manhã. E aí eu já fiz pão. O pão tá só crescendo. Mostro já pra vocês. Pra vocês verem. Aí já deixei crescendo. Daqui a pouco eu só faço. Só colocar pra assar, né? Não vai precisar ter que amassar. Porque com certeza suja a mão de tinta. Aí, gente. As cadeiras estão aqui. Mesmo lugar que eu mostrei pra vocês. Que eu ia pintar ontem. Elas estão aqui. Ô, gente. Eu tô achando bonita, né? Não sei. Mas ainda falta. Calma, viu, gente. Ainda falta a segunda camada. A segunda camada. Vamos dar. É agora. Olha, gente. Como que elas ficaram. Ó. Deixei aqui. Eu afastei elas mais um pouquinho pra ali. Elas não estavam, né? Tudo encostadas. Como foi secando. Secou no decorrer. É assim. Da noite e tudo. Ih, gente. Essa tinta não é aquela tinta que tem um mau cheiro forte. Tanto que pode ficar aqui tranquilo. Na hora que tá pintando e tudo. Que ela não tem. É um cheiro muito forte. Aí, ó. A gente tá vendo. Eu vou passar da primeira camada em todas elas. Ó. Nas seis cadeiras, ó. Na mesa também que eu vou mostrar agora. Eu acho que eu nem mostrei. Nem mostrei, gente. Acendi a luz e acabou que não mostrei. Ai, meu Deus. Desfocou. Cadê? Isso. Tava o branco que até desfocou. Aí, eu tava pensando, gente. Ia deixar os pés dela sem pintar. Mas, como tem esse tanto de imperfeição. Esse tanto de coisa assim. Aí, não ia ficar legal. Ia ficar feio. Aí, por isso que eu tive que pintar ela por completo. Ó. Tá vendo? Falta a segunda camada. Que eu vou dar agora aquela cadeira ali. Foi o Andrézinho que colocou hoje pra sentar. Deixa eu tirar aqui, gente. O controle que os meninos deixaram aqui. Ó. Já tá praticamente seca. Tem umas partes aqui que ficou mais legal. Mais pintadinha. Porque era a parte que não tava tão detonada. Só que essa parte aqui. Olha como ela tá detonada ainda. Ih, gente. Ó. Deixa eu mostrar o pão que eu fiz. A pia tá cheia de luz, gente. Pra lavar. Cheia. E eu vou até desviar dela. É louça do almoço. E que eu fiz pão também. Farinha de trigo que eu fiz pão. Óleo que vai guardar. Só que a louça e a casa fica por conta de Mayra. Agora, na parte da tarde. Já que de manhã ela tava na escola. Aí, agora, na parte da tarde ela arruma. Três pães. Tá grande já. Já tão crescendo. Que eu liguei o forno um pouquinho. Pra pegar um calor. Mas vocês sabem, gente. Uma coisa que eu vou fazer. Antes de eu dar a segunda camada de tinta. Ontem, quando eu tava dormindo. Na verdade, eu não tava dormindo, não, né? Que eu tava pensando. Eu tava deitada. Eu olhando pras cadeiras, gente. Eu pensei que eu podia ter tirado o assento delas. Pra me lavar. Quando eles secam. A tinta que eu pintar seca também. Aí, no outro dia, tá tudo pronto. O assento da cadeira tá limpo. E as cadeiras estão secas. Pra me colocar de volta, gente. Ontem eu olhei. E aí, eu vi. Que tem esses aqui, ó. Esses parafusosinhos aqui. O outro também saiu. Ó. Tirou. Vou tirar de todas essas aqui, ó. Pra lavar. Não. E aí, eu vou tirar de todas essas aqui. Bom, gente. Já terminei de tirar. E foi até rapidinho. Acho que eu devo ter demorado, gente. Uns 15... É... 15 a 20 minutos pra tirar todos. Foi rapidinho, ó. Desemparafusar. Aí, já deixei os parafusos aqui. Teve umas tábuias dessas, tábuas dessas aqui, ó. Que soltaram. Mas, na hora de colocar, aí eu ponho de volta. Começar. É... Já lavar. Meu pão tá quase hora. É... De assar. Já tô olhando ali. Ele já tá bem crescido. Essas roupas aqui, ó. Gente, na máquina. Esses lençol. Esses lençol. Que estão aqui na máquina. É que eu tirei do arame hoje. Dobrei. E coloquei aqui. Pra mim guardar daqui a pouco. E aqui na máquina, gente. Tem mais roupas. É... Batendo também. Eu vou lavar aqui. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Que foi que eu usei ontem. Usei pincel e rolinho. Ai, nossa. Aqui vai dar um trabalho. Mas eu vou lavar tudo. Deixa eu tirar essa manteiga daqui. Vou jogar ela no lixo. E vou buscar os outros. Que eu já deixo todos aqui. Pra facilitar. Música 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 Ó, gente. Já lavei todas. E vou deixar elas secarem aqui, ó. Todas aqui na varanda. Que aí seca rápido. E elas ficaram até limpinhas. Coloquei até um pouquinho de amaciante em água. E joguei nelas. Pra elas ficarem cheirosinhas também. Mas assim, gente. Eu tô escorrecando aqui. Porque eu indo pra lá com as almofadinhas da cadeira. Molhou aqui todo o chão. Daqui a pouco eu vou secar. Só que antes de eu ir pintar as cadeiras, gente. Eu vou já colocar o pão pra assar. Porque eu sei que eu vou sujar a mão de tinta. E já são duas e vinte da tarde. E já tá a hora de colocar o pão pra assar. Se não, eu não vou ter nem como. Pincelar a gema no ovo. Que vai sujar a minha mão. E o pão, gente, cresceu tanto. Nossa, tá tão lindo. Eu vi até um comentário, gente, no último vídeo que eu postei. Mostrando o pão. Me perguntando o que é que eu fazia, né? O que é que eu faço com o pão. Pra ficar aquelas listinhas. Eu corto, gente. O pão tem até receita. Várias receitas aqui daquele pão que já sai fatiado. Eu corto o pão com ele cru ainda. Eu coloco pra crescer. E aí ele fica com esses cortezinhos aqui, ó. Gente, é esses cortezinhos aqui, ó. Que uma amiga aqui perguntou. Tá vendo? Eu corto ele. E ele fica com esses cortezinhos. Eu fiz dois modelos de pães. Eu fiz um que normal, desse aqui. E dois que já sai fatiado. Olha o tanto que eles cresceram. Que estão bonitos. Eu vou ligar o forno agora. Pra esquentar um pouquinho mais. E vou pincelar a gema aqui. E já coloco pra assar também o pão. Prontinho. Só depois é que eu ligo o dourador. Cadê? O dourador não tá ligado. E agora, gente. Pão no forno. Assando. Graças a Deus. Agora é pintar a mesa. Eu juro, gente. Eu confesso. Que eu tô começando a ficar com preguiça. De mexer com esse negócio de pintura. Essa mesa vai ser a última coisa que eu vou pintar. Porque eu tô começando a ficar com preguiça. Suja muito a mão. Faz um pouco de bagunça. Não no chão, mas na gente mesmo. Eu mesma me sujo toda. Então, eu tô começando a ficar com preguiça. Aí não vou mexer mais com pintura, gente. Mesmo que eu vá fazer móveis de madeira, vai ser igual aquele ali. Só lixado. Mas pintar não, gente. Eu prefiro mil vezes lixar o móvel inteirinho do que pintar. Nossa, pintura é muito ruim. Tô olhando aqui a tinta que tá muito pouca. Mas vai dar. Vai ter que dar. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Vamos cuidar, gente. Gente, o tantinho só de tinta que tem. Tem só o resto, mas vai dar. Como é a segunda camada, eu acho que vai dar. Outra vez eu comecei primeiro pela mesa. Só que agora eu vou começar primeiro por aqui, por as cadeiras. Porque eu acho que vai ficar melhor. Essa tinta também, gente, endurece muito rápido. Rapidão ela já fica seca. Eu não queria nem querer mais essa brincadeira. Deveio, tá? Ele só tá com nada. Quando é armário, é muito melhor pra pintar. Agora, brincadeira... Eu já pintei, gente, quatro... Não, cinco cadeiras. Herença. Que tá com a segunda mão de tinta. Pra quitar só com a primeira mão. Bom, e eu tô, gente, só com esse restinho aqui de tinta, ó. Só tem esse resto aqui no fundo. E eu vou tentar usar pra mim pintar essa cadeira aqui. Porque a outra que eu tenho lá tá só um restinho. Eu já desliguei... Eu já desliguei, gente, o fogo. O forno, na verdade. É, ó... Deixei ele aberto. Ó, gente, desliguei o forno com o pão. Deixei ele aberto aqui pra ele... Daqui a pouco é que eu venho tirar o pão. Porque, ó, como é que tá a minha mão. Agora eu tô sem condição nenhuma de mexer com esse pão aí. Eu só fiz desligar o forno e abri ele. E, ó, gente, tá vendo o cantinho de tinta que tem? Talvez eu tenha que pegar só um pouquinho dessa aqui. Pra inteirar a da cadeira. Porque essa daqui vai ser pra mim pintar a mesa, ó. Tá vendo? Terminei gente Já graças a Deus Agora são 3h38 da tarde Tava lavando minha mão Tentando tirar um pouco Coloquei óleo de cozinha mesmo De comida E saiu até um pouco E coloquei o pincel O rolo Dentro de uma vasilha com água Que depois eu vou ver O que é que eu compro Alguma coisa pra lavar ele Pra mim guardar Porque gente O pincel Tá muito caro Aquele pincelzinho não Rolo Só quero falar pincel Rolo O rolo gente Tá de 11 reais e pouco Um rolinho daquele Aí eu vou lavar Pra não desperdiçar ele Pra quando for precisar Já Já ter o rolo E gente assim O bom de eu ter pintado a mesa É que eu tô olhando aqui pra ela agora Consegui gente Cobrir Quase 80% Das imperfeições Que a mesa tinha Coisa gente Que com vernez Eu não ia conseguir Olha gente Como ficou Essa parte aqui Era a parte Onde era toda detonada Toda quebrada Que André colocou Parafuso E tudo Aí ó Consegui pintar Olha como ela ficou Gente Deu uma disfarçada Boa Aquela parte ali Também da mesa Foi onde André Colou Com cola Tudo Uma gente Uma disfarçada Muito boa Na mesa Essa tinta E ela é uma tinta Que ela seca muito rápido A gente vai colocando Passando ela E ela já vai secando É impressionante E ó Tô aqui Não tem cheiro nenhum Gente De tinta Não tem muito cheiro forte Na verdade Praticamente Não tem cheiro De tinta Essa tinta Olha aqui Gente Tá vendo Como que ficou Essa parte aqui Tava bem detonada Da mesa Vocês lembram Essa parte aqui Como tava Vocês lembram Que tava assim Tipo Arrancada Os pedaços Dela Na hora que a gente Foi raspar E tudo Ó Ficou muito bom Gente Muito bom Mesmo E ela também Gente Vocês viram Que ela não é De marca Famosa não Tem umas marcas De tinta Bem famosa Ela não é Mas ela é muito Boa também Muito boa Vou tirar Gente O pão Daqui agora Olha Tá parecendo Que queimou Assou demais Mas não Não assou demais Tá ótimo Aí gente Assim Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Pra mim Tomar um banho Que você está vendo Gente Como que eu tô Tô muito suada Muito Tá um calorão E hoje eu não parei Gente Hoje eu fiz tanta coisa Já na parte da manhã Lavei um monte De roupa Gente Um monte de coisa E eu tô gravando Aqui também E tô Respondendo comentários Mesmo ficar muito suja De tinta Meu celular tá todo Branco de tinta Vou tentar limpar ele agora Porque eu tô Respondendo comentários Do último vídeo Que foi postado Onde eu contei pra vocês Que lá na chácara Já tem água E tudo E assim gente Muito obrigada Por todo o carinho Por toda a mensagem De carinho De apoio De incentivo É de alegria Que vocês estão Com a água Que tá lá na chácara Porque vocês sabem O sufoco Que a gente Nós estávamos passando Mas graças a Deus Lá já tem água Vamos comprar o hidrômetro É por conta É por conta da gente Nós que temos que comprar Levar E colocar lá Vamos só procurar Saber direitinho Com o dono de lá Quem é que tem que colocar Se é a gente mesmo Que coloca Ou se tem que Chamar alguém Pra colocar Mas eu vou procurar Saber direitinho E informo pra vocês Então gente Então é isso Tchau Fiquem com Deus Que Jesus Cristo Abençoe grandemente A vida e a família De cada um de vocês E os protejam De todo mal E gente Vou tomar um banho Pra depois É Vim tomar um cafézinho Com essa delícia De pão Com requeijão Gente Com aquele requeijão Que eu comprei Da vigor Que vocês viram No vídeo de compra Pense no requeijão bom Gente Muito, muito bom Super recomendo Vale muita pena Gente Tchau Fiquem com Deus